Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre o meu iPhone novo, então se vocês querem saber um pouquinho mais, é só continuar assistindo. No mês de fevereiro, isso, em fevereiro, o meu marido me deu de presente o iPhone X. Ele veio nessa caixinha e ele é de 256GB e ele é simples, igual um iPhone normal mesmo, tem algumas coisas diferentes. Ele é muito bonitinho, apesar que aqui também na Europa ele não é tão baratinho, ele é mais caro. No Brasil eu fiquei sabendo que tá em torno de 7.000, por aí. Assim, eu gostei e tal, é presente, a gente gosta, mas eu confesso que eu sinto saudade do meu 6. Eu passei ele pra minha filha, pra Charlotte, ele estava ainda super novinho, mas como eu ganhei esse, não tinha necessidade de ficar com outro. Tem algumas coisinhas nele que me chateiam um pouco. Eu já vi vários vídeos falando de desvantagens ou vantagens, então eu nem tinha noção que eu ia ganhar ele, então eu não estava pesquisando sobre isso. Eu comecei a ver isso mesmo depois, quando eu pensei, ah, vou gravar um vídeo pra postar aqui no canal. Então, assim, o que eu posso falar, bem simples mesmo, de uma maneira super simples, porque eu não sou atenada a ficar descobrindo coisinhas, todas técnicas. Mas eu sei algumas desvantagens, né, que tem durante esse tempo que eu estou usando ele. Que nós já estamos em agosto, hoje é 2 de agosto. Ele é muito bonito, só que essa tela aqui, se cair, já era. Apesar que, né, nenhum não pode cair. Mas essa tela aqui, ela parece que é vidro. A câmera dela é muito, muito boa. Ela faz uns retratos, assim, desfocando o fundo. Eu achei isso super legal. E outra coisa também que eu não gostei foi que não tem o botão. Eu queria muito ter feito o vídeo quando eu abri, porque eu tive que colocar o Face. Face, porque agora é com Face ID, então ele reconhece o meu rosto e ele já abre, né, a tela principal. Mas não tem uma vez que eu pego esse celular, que eu não pego ele do lado errado, porque ele não me dá a precisão do botão aqui, que era antigamente no outro iPhone, né, que tinha o botão de tocar. Então, se eu pego meio que cabeça pra baixo, é sempre assim. E eu não sei onde tá o botão. Eu tenho que ficar virando pra saber onde é que eu começo a ligar. Mas, ok, isso a gente acostuma também. E eu demorei a descobrir que a gente tem que baixar aqui, ó, pra ver essas... Pra ver essas coisinhas aqui, que é a luz, o bloqueio de tela. E a fotografia também, pra você não ter que ficar toda hora abrindo o aplicativo. Sobre o Face ID, eu achei super legal que quando a tela está trancada, né, bloqueada, ninguém consegue ver as mensagens. Só vê que você recebeu mensagem, tipo do WhatsApp, ou do Face, ou de qualquer outra coisa. Ver que você recebeu a mensagem, mas a mensagem não abre. Então, você, que é o dono, pega o celular e olha pra ele. Você não precisa abrir o aplicativo e entrar dentro, porque a mensagem vai abrir ali pra você. Então, eu achei isso super da hora. E outra coisa que eu não gostei... Eu tô meio confusa, né? Colocando coisa que gostei e que não gostei. Mas assim é melhor. Uma coisa que eu não gostei é que, pra carregar, ele é aqui, assim, né? E pra ouvir ali o fone, também é aqui. Então, tipo assim, se ele está carregando, não tem como você ouvir pelo fonezinho. Vai ter que ser alto. Então, geralmente, eu gosto de deixar o telefone carregando à noite, mas eu gosto de estar mexendo. E o meu marido está dormindo, aí já não dá pra ouvir nada, porque vai ficar alto e atrapalhar. Então, ou ele está carregando, ou eu estou ouvindo. Não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos isso aí. Eu achei ele bonito, gostei demais. Foi presente, estou amando. As fotos são ótimas. Pra gravar também, pra fazer vídeo, tem uma imagem super legal. Bem nítida, até demais. Que, às vezes, mostra até coisa que a gente não queria. Mas é muito boa. E a desvantagem maior que eu acho, de quem mora aí no Brasil, eu acho que é o preço. Fora isso, pra quem é amante da Apple, igual eu sou, eu achei super fácil de mexer, desde quando eu tive o meu primeiro iPhone. Eu sempre fiquei apaixonada e eu não troco ele por nenhum outro. Mas, é isso. Tem vantagem, tem desvantagem. E você tem que colocar na balança e vai ser realmente compensa pra você. O pessoal fala que esquenta, mas eu já estou com ele em fevereiro, já estou com ele mais de seis meses e comigo não esquenta. Eu uso ele até da última piquezinha ali da bateria e ele não esquenta. Então, talvez seja o problema, né, dessa pessoa que falou que esquenta, talvez só do telefone dela, do iPhone dela. Aí teria que ir na loja pra ver, porque o meu, realmente, ele não esquenta. Ah, outra desvantagem é que pra você ver o nível da bateria, você não vai notar, você só vê que o piquezinho ali tá vermelhinho, mas você tem que puxar pra você ver o nível da bateria. Então, é mais ou menos isso aí. Eu queria compartilhar com vocês, mostrar. Eu tenho um vídeo aqui falando do meu iPhone 6, que é um vídeo bem acessado até hoje. Então, eu tenho um vídeo aqui do iPhone 6 e ele é super acessado. Então, desde quando eu ganhei, acho que o primeiro, eu comecei a fazer vídeo. E eu não queria deixar de fora, então, queria compartilhar isso com vocês e mostrar ele. E ficar registrado aqui pra mim também no meu canal. Então, o vídeo era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o joinha se gostou, de saber a minha opinião sobre o iPhone. E é isso aí. Muito obrigada por assistir. Um big beijo e fiquem com Deus. Bye!